A Fábrica de Cultura 4.0 é uma OS que presta serviço para o governo do Estado, então recebe dinheiro público para abrir essas fábricas de cultura 4.0, oferecer curso, oferecer ações sociais, oferecer oficinas, recebendo dinheiro público, como funciona o processo de terceirização normal dos governos tucanos. Só que essa Fábrica de Cultura 4.0 já existe em outras cidades, a gente levantou que existe na capital, existe em Diadema, existe em São Bernardo, só que com um perfil um pouquinho diferente, porque nessas cidades onde a Fábrica de Cultura 4.0 funciona, ela funciona nas periferias, nas comunidades, para atender as populações mais carentes. E aqui em Ribeirão Preto, ela está sendo instalada no Morro de São Bento. E para entender essa história toda, eu vou trazer aqui o professor Lages. O professor Lages, parceiro do blog, está sempre aqui, acabou de falar com a gente no aniversário do blog, eu quero dar bom dia para ele, porque o Lages está aqui para explicar essa história toda para a gente. Bom dia, Lages, bem-vindo, viu? Bom dia, Ximenez, bom dia a todos que nos acompanham aqui, é sempre um prazer muito grande, uma alegria estar aqui no blog O Calçadão, sempre tratando desses assuntos candentes aí, que estão sempre na ordem do dia aqui em Ribeirão Preto. Exatamente. Ricardo, é a questão da Fábrica de Cultura 4.0. Isso é um projeto do governo do Estado, como você bem colocou, um projeto cultural terceirizado, é dinheiro público jogado na mão de uma OS, que vai oferecer para a comunidade aí diversas atividades artísticas, de formação no campo da dança, da música, do teatro, enfim. Agora, veja, Ricardo, isso aí, esse projeto já vem sendo discutido, debatido, articulado entre a prefeitura e o governo estadual há anos. Não é uma coisa recente que começou esse ano, ano passado. E, desde o início, a ideia desse projeto é colocá-lo exatamente na Casa da Cultura, onde, até semana passada, era a sede administrativa da Secretaria da Cultura. A gente sabe que essa questão é precedida por algumas outras iniciativas. Então, por exemplo, desde o primeiro governo da Darcy Vera, a Secretaria tenta transferir sua estrutura administrativa, com equipamentos, funcionários, para o Centro Cultural Palace, aqui no centro da cidade, aqui na Praça 15, no Quarteirão Paulista. E isso já é uma questão de uma disputa, de uma briga entre o Conselho Municipal da Cultura e o Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural, com a prefeitura, desde o primeiro governo da Darcy Vera. Então, essa é uma briga antiga. E por que está... Qual é o problema que existe aí? Quando houve aquela permuta de uma rua, de uma quadra de rua, com a antiga cervejaria antártica, aqui em Ribeirão Preto, porque o Centro Cultural Palace, o hotel, era de propriedade da Antártica. Então, houve uma permuta. E a lei que foi aprovada na Câmara para permitir, para legalizar essa permuta entre a prefeitura e a cervejaria, com o domínio, então, a partir de então, do hotel pela prefeitura, já previa que ali seria instalado um centro cultural. Posteriormente, quando foi aprovado também o regimento interno do Centro Cultural Palace, através de um decreto da própria prefeita Darcy Vera, ficou claro, já no início da... Logo no anúncio, no início do texto do decreto, que ali não seria permitida a instalação e o funcionamento de nenhuma estrutura administrativa da prefeitura, de nenhuma secretaria, nem mesmo da Secretaria da Cultura, à qual o Centro Cultural estava ligado, através de funcionários etc. Bom, então, vejam, contrariando essa legislação, a secretaria vem pressionando para que o Centro Cultural Palace pudesse sediar o hotel, o antigo hotel Palace, que depois virou centro cultural, por esse decreto, por essa lei, pudesse sediar a estrutura administrativa da Secretaria da Cultura. Eu estava na época, eu era conselheiro, tanto da Secretaria da Cultura como do Compac, e me envolvia até pessoalmente com essa questão, fazendo denúncias junto ao Ministério Público, que estava se cometendo uma ilegalidade, que não se podia simplesmente até passando por cima do Conselho, porque o próprio regimento interno do Centro Cultural permite, inclusive, a própria mudança de destino, de destinação do espaço ali, com a aprovação do Conselho. E agora, com esse projeto aí do governo do Estado, da fábrica de cultura 4.0, decidiu-se que o espaço onde vai funcionar essa fábrica de cultura é a Casa da Cultura. Então, a secretaria tinha que sair de lá. Mais uma vez agora, mais recentemente, vem toda essa pressão da prefeitura, da secretaria, para a sua transferência para o Centro Cultural Palace. Inclusive, eu tenho, pessoalmente, uma ação correndo na justiça em que a nossa advogada interpela a prefeitura a respeito disso. E o que a gente sabe recentemente é que nenhum dos conselhos aprovou essa ocupação do Palace pela secretaria. Tem, inclusive, documento assinado pela secretária Isabela Pessotti no processo judicial, dizendo que a transferência não seria feita porque o conselho não havia aprovado. E o que nós assistimos agora essa semana, Ricardo? Um duplo assassinato. Eu digo assim, da prefeitura e da secretaria da cultura. E tem nome, né? Os bois têm nome. Quer dizer, um duplo assassinato cometido pelo prefeito Nogueira e pela sua secretária de cultura, Isabela Pessotti. Porque não só ocuparam indevidamente a transferência para ali de funcionários, equipamentos, documentos da secretaria, como também iniciar uma reforma da Casa da Cultura lá no Morro de São Bento, que é também área tombada, e para fazer aquela reforma ali que interfere tanto na questão patrimonial, histórica patrimonial, como também na questão ambiental do próprio Morro de São Bento, deveriam ter tido autorização e acompanhamento do COMPAC e até do CONDEFAT, posso estar enganado, mas até do órgão estadual, para fazer as reformas, as interferências muito grandes na estrutura do prédio, em todo aquele espaço ali em torno da Casa da Cultura, e não fizeram isso. Então, por isso que estou falando que é um duplo assassinato, tanto que o Conselho de Patrimônio conseguiu embargar essa obra de reforma lá do... da Casa da Cultura. Eu vejo essa história toda, professor, a gente tem conversado um pouco sobre isso, e eu vejo, assim, na verdade, a morte da cultura em Ribeirão Preto, da cultura ribeirão pretana. Nada contra você fazer uma parceria com o governo do Estado e trazer um projeto cultural do governo do Estado, mesmo que ser terceirizado. Não tem nada contra isso. Agora, ao meu ver, isso está se transformando, a Fábrica de Cultura 4.0 está se transformando no único projeto cultural de Ribeirão Preto, onde o governo Nogueira e o governo Tucano joguem as suas fichas e a cultura de Ribeirão Preto, que já não tem orçamento. É uma secretaria que já é da cultura e do turismo, já juntou duas secretarias de uma só. Tem ali um orçamento de 15 milhões que não dá para nada. Aí eu vi, por exemplo, o presidente da Câmara, o Alessandro Maraca, quando o Maurício Gasparini anunciou que Ribeirão Preto de fato receberia essa Fábrica de Cultura 4.0, o programa do governo do Estado, o Alessandro Maraca comemorou dizendo o seguinte, vão ser 9 milhões por ano, isso é mais da metade do orçamento da Secretaria da Cultura, como se os problemas culturais de Ribeirão Preto tivessem resolvidos pela Fábrica de Cultura 4.0. A gente anunciou aqui no começo que a gente buscou informações sobre esse projeto em outros municípios e ele existe só na capital e na região da Grande São Paulo e onde ele funciona é nas periferias dessas cidades, é nas comunidades. e aqui quer colocar esse projeto na Casa da Cultura numa região central que não é periferia, no lugar da Secretaria da Cultura e o que eu entendo e aí você pode discordar de mim e vou perguntar a sua opinião é que toda essa mudança significa o seguinte, Ribeirão Preto tem projeto cultural? Tem, é a Fábrica de Cultura 4.0, mas da parte do município não tem nada e as periferias de Ribeirão Preto que estão sem nenhum projeto vão continuar sem projeto porque só vai acontecer lá no Morro de São Bento agora um projeto terceirizado do Governo do Estado. Isso pra mim é uma falência total, uma falta de proposta completa por parte do município em relação à cultura. Além do que, você conhece mais do que eu, vou só colocar esse pitaco aqui, essa Fábrica de Cultura 4.0 onde as pessoas vão até lá pra receber os cursos, as oficinas, ela é um pouco diferente do conceito do ponto de cultura que você participou, né? Que é a própria comunidade gerar cultura, concorrer aos editais e ser fomentado projetos culturais na localidade. Eu tô enganado ou é isso mesmo, professor? Ricardo, você tá coberto de razão, meu caro. Olha, eu lembro não só aqui o projeto Ponto de Cultura, Pontões de Cultura, da época do governo Lula e Dilma, né? Mas, inclusive, outros projetos da época do governo federal que vieram aqui pra Ribeirão Preto com um outro viés, um outro objetivo. Eu me lembro aqui agora, por exemplo, o Céu das Artes, que era um projeto do governo federal que foi instalado lá no Ribeirão Verde, na periferia da cidade, né? Então, você observa que é uma outra visão de cultura completamente diferente. Agora, olha, não precisa ter uma memória muito longa pra gente lembrar de certas coisas aqui, né? Por exemplo, Bolsonaro tomou posse um dia, no outro dia ele já extinguiu o Ministério da Cultura. E isso só não aconteceu já no primeiro governo do Nogueira aqui em Ribeirão Preto porque houve muita resistência, muita crítica por parte dos agentes e movimentos culturais da cidade. Porque entre a sua eleição e a posse do primeiro mandato, o que mais se ouvia falar aqui é que a Secretaria da Cultura iria ser integrada à Secretaria de Turismo, aliás, como fez o governo Bolsonaro, né? Ou a Secretaria da Educação, uma outra secretaria. isso não aconteceu, mas me desculpe, eu vou falar uma coisa muito forte, muito séria aqui, mas ele colocou Isabela Pessotti lá na Secretaria da Cultura exatamente com esse projeto de desmontar a Secretaria da Cultura, de extingui-la, literalmente, porque são funcionários que se aposentam, né? São funcionários que são transferidos de lá, você não tem a reposição desses funcionários, você lembrou bem aí a questão do orçamento, é uma secretaria sem orçamento, nunca tivemos um orçamento tão baixo, tão mínimo, como agora no segundo governo Nogueira, então o projeto é esse, é de desmonte, essa integração com a Secretaria de Turismo, sem uma discussão, sem um debate, a princípio eu não sou contra, mas como foi feita, com rolo compressor, sem discussão com a sociedade, sem discussão com os agentes de turismo e de cultura aqui da cidade, né? Então, é isso mesmo, quer dizer, o que nós temos hoje é mais um passo nesse caminho de desmonte da cultura em Ribeirão Preto, quer dizer, você tem a chegada de um projeto financiado pelo governo do Estado, né? O presidente da Câmara lembrou que é uma verba maior do que o próprio orçamento da Secretaria da Cultura, mas ele não fez nenhuma crítica em relação a isso, ele parece que estava batendo palma concordando com isso, É um absurdo, ele que já foi inclusive secretário da Cultura aqui em Ribeirão Preto, né? E o que nós temos hoje? É isso, quer dizer, olha, cada vez mais a Secretaria abre mão das suas competências, né? Daquilo que lhe é atribuído inclusive legalmente, passa para terceirizados ou para o governo do Estado, né? Então, daqui a pouco, olha, não tem sentido existir Secretaria da Cultura para pagar aí dez ou vinte funcionários, vão extinguir isso aqui, vão integrar com outra secretaria, etc. É exatamente isso. Exatamente, eu vou ler aqui, o Roberto Barros está participando com a gente, absurda essa mudança, tem frontais críticas a esse tipo, a esse projeto que estão fazendo, aí coloca, primeiro, terceiriza a cultura precarizando a mesma, segundo, essa mudança urbanística leva ao distanciamento da cultura das comunidades, exatamente, e terceiro, impossibilita a organização dos artistas e produtores culturais na cidade, enfim, passa por cima do Conselho e vem de cima para baixo, absurdo. E o Alex Ramos, que também está colaborando com a gente aqui nos comentários, infelizmente, a gestão municipal precariza todos os equipamentos municipais com a intenção de terceirizá-los posteriormente, essa é a política mesmo, Alex, e ele, no entanto, o problema se agrava quando a gestão municipal desculpa a legislação vizente, como a ocupação do Centro Cultural Palace que o professor colocou aqui. E o Roberto continua, o processo para a democratização municipal da cultura deveria vir através de ações concretas da prefeitura em fomentar os produtores culturais da própria cidade. Existem muitos aí em Ribeirão Preto indo além, ele vai colocar mais coisas aqui, mas primeiro que ele colocou desburocratizar editais e fortalecer os conselhos. Ô professor, como a gente sempre diz aqui, hoje a gente já discutiu a questão dos conselhos tutelares e entrou a questão de como o Nogueira e o Projeto Tucano enxergam a cidade nesse quesito. A educação, inclusive você chegou, a gente estava comentando isso com as professoras, reestruturou a educação infantil no meio do ano letivo, talvez para dar uma resposta a uma tentativa de terceirizar a educação infantil que não conseguiu e aí está sendo pressionado e joga a culpa na população, prejudica a população, no caso aí, as crianças e as suas famílias. E na questão da cultura não precisa nem dizer. Ô professor, no fundo, no fundo, o que a gente tem em Ribeirão Preto é a necessidade de um outro governo, de uma outra forma de olhar a cidade. Nós precisamos superar esse governo tucano e essa forma de fazer política que é muito parecida, você disse muito bem, com a forma de olhar o mundo do governo Bolsonaro, porque ambos se abraçam, eles têm diferenças, obviamente, eu não acho que o Nogueira seja um proto-ditador como o Bolsonaro, mas no que diz respeito ao projeto econômico neoliberal, eles se abraçam e se abraçam com muito prazer. Olha, Ricardo, você disse tudo, meu caro, então é o seguinte, é uma trilha, um caminho de desvincular-se, o Estado se desvincular de compromissos com o social, por exemplo, e daí toda essa política de terceirizações, privatizações, e muitas vezes, como se faz isso? Através de descumprimento de leis, através de não respeitar, por exemplo, os órgãos de democracia participativa que já estão previstos na própria Constituição e nas demais leis, então esse governo Nogueira, por exemplo, ele é inimigo número um dos conselhos municipais. Você estava discutindo ainda há pouco aqui com as professoras, com a Érica e com a outra? A Cirlei. A Cirlei, o problema dessa reforma que ele está fazendo, mas antes disso, para não ter dificuldades com o conselho, o que ele fez? Ele implantou aqui um conselho capacho, a palavra é essa, um conselho subserviente, ele conseguiu que a sua maioria parlamentar lá na Câmara aprovasse uma lei, extinguindo o conselho anterior e criando um novo método de eleição lá, de cadeiras no Conselho Municipal de Educação, e agora ele tem um conselho que não fala nada. Quer dizer, essa reforma, essa reestruturação da rede municipal aí, nem passou pelo conselho, quer dizer, ele sabia que nem precisava mandar para lá porque o pessoal já vai concordar com ele em tudo. Quer dizer, olha, isso é uma lástima, o que nós estamos atravessando hoje é um momento terrível na história política desse país e dessa cidade, com a falta de respeito total com essas conquistas, com esses avanços que nós alcançamos aí nos últimos 20 ou 30 anos, desde a redemocratização do país, e que agora, lá no federal, mas aqui no municipal também, se tenta passar um rolo compressor, se tenta silenciar as entidades, silenciar os conselhos, as representações populares, etc. É dramático isso aí. Agora, você disse bem, como é que muda isso? Muda isso? Mudando o prefeito, mudando essa Câmara Municipal. Essa Câmara Municipal aí, meu cara, é a Câmara mais retrógrada e conservadora que a história de Ribeirão Preto conheceu até hoje. É uma lástima. Exatamente. E você conhece a Câmara muito de perto, que já foi vereador, a gente que acompanha a Câmara há muitos anos, realmente, da saudade do passado, da saudade do passado, com debates muito profundos que aconteciam. Felizmente, hoje a gente tem um pequeno avanço que é a questão da frente dos mandatos de esquerda que fazem um trabalho diferenciado na Câmara, mas são, na verdade, impossibilitados de fazer um trabalho maior porque a maioria, além de ser governista, professor, além de ser conservadora e antipopular, é bolsonarista, o que é pior de tudo. É bolsonarista. O capoeira de bolsonarista da Câmara de Ribeirão Preto é um negócio absurdo. Estou vendo um desses candidatos a deputado, que é vereador, botando a cara dele do lado do Bolsonaro. Gente, como é que tem coragem, meu Deus do céu? Então, é isso. Já disse tudo. Muita gente sensacional colaborando aqui no nosso chat, que é sempre muito legal. A Edi, que acabou de dar uma entrevista para a gente, está aqui. Essa é uma luta de todos. Todo apoio incentiva as produções culturais. E a Maria Cláudia diz, segundo o organograma da Secretaria de Cultura, Portal da Transparência, tem 24 cargos comissionados e menos de 50 funcionários. O professor disse, é na verdade um apagamento da estrutura da cultura em Ribeirão Preto. E o Nelson diz aqui, será que esse projeto da fábrica 4.0 vai ficar de pé quando o PSDB perder as eleições de 2 de outubro? Que esse projeto sendo instalado em Ribeirão Preto agora é um projeto eleitoreiro, não há dúvida, Nelson. Não há dúvida, porque o João Dória já havia anunciado esse projeto em janeiro, dizendo que ia ser no Morro de São Bento. E aí, quando o Rodrigo Garcia assume a governança, ele vem para Ribeirão, como está indo em todas as regiões, jogando dinheiro público em todas as regiões do estado de São Paulo para tentar passar ali o Tarcísio e ir para um segundo turno com o Haddad, volta a prometer o que já havia sido prometido. Então, o Dória já havia prometido, agora o Rodrigo Garcia repromete para poder fazer as repercussões na Câmara. O Maurício Gasparino, inclusive, foi quem deu o eco nessa repromessa do Rodrigo Garcia. Eu acho, Nelson, você tem toda a razão, mudando o governo do estado, pelo menos é o que a gente espera e eu acho que é o que vai acontecer se o projeto Tucano for derrotado e o Tarcísio não vencer as eleições. E nós aqui no Bloco de Costa D'Au estamos defendendo a pré-candidatura do Fernando Haddad, abertamente, o professor. A pré-candidatura do Fernando Haddad faz parte da nossa linha editorial agora porque nós entendemos que há uma mudança de projeto, assim como o Ribeirão Preto precisa. Então, Nelson, eu acho que você tem toda a razão. Espero que a visão da cultura do ponto de vista estadual mude com a mudança de poder. A Maria Cláudia, a média de dois funcionários para cada chefe, atualmente. no passado, no passado, eram 140 funcionários para cada chefe. E ela continua, Ribeirão Pretanos pagando essa conta. O Regi, ó, o Regi está aqui, muito legal, hein? Não dá para padronizar a cultura. As mesmas técnicas e processos podem se traduzir em artes diferenciadas em cada comunidade segundo sua vivência, condicionada à mobilidade e disponibilidades. Encaixotar tudo em um local e padronizar não é cultura. E o Alex diz aqui, ó, diga-se de passagem, o conselho legitimamente eleito conta com a presença do professor Lages e da professora Cirlei, aquele que foi destituído, né? É isso. Da educação. Exatamente, da educação. E o Nelson, essa OS, Catavento, é sediada no Palácio Guanabara. É um escárnio. Vai ser a hora do Adá colocar um baça nessa aberração. Chega de corrupção na cultura de Ribeirão Preto. A Cássia Leone chegando dando um bom dia. E o Nelson, Palácio dos Bandeirantes, é, dos Bandeirantes, aqui em São Paulo. Ô, professor, você vê aí que o nosso chat é riquíssimo, colaborou aí com a sua entrevista. E, assim, você tem um papel muito importante porque milita na questão da cultura há muito tempo em Ribeirão Preto. E eu acho que é isso mesmo, né, professor? A gente tem que estar atento, mobilizado e ter essa consciência de que nós precisamos denunciar, nós precisamos lutar, nós precisamos resistir, mas, fundamentalmente, nós precisamos mudar e mudar o projeto político de Ribeirão Preto. Aliás, há muito tempo, né? Ribeirão Preto precisa de um outro projeto político, de um outro projeto de cidade. Que, aliás, você também colaborou porque há algum tempo atrás nos processos eleitorais, inclusive, reuniu muita gente, discutiu muita coisa em Ribeirão Preto, né? E eu acho que essa é a pegada, né, professor? Não tem outra. É, Ricardo, eu acho o seguinte, é só a gente parar um pouquinho e ver o panorama, a conjuntura atual, como é que está, tanto a nível federal, né, mas municipal também, como a gente bem relacionou aqui hoje. a cultura e a educação são as grandes arenas, os grandes campos de batalha ideológica que a própria direita e extrema-direita escolheu, né, para o seu projeto de dominação sobre a sociedade. Então, não é à toa, por exemplo, que só no Ministério da Educação já passaram quatro ou cinco ministros da educação, né, no Ministério da Cultura você tem uma lambança total, quer dizer, você tem ali figuras abjetas, né, cuidando de questões cruciais relacionadas às artes, à cultura nacional, né, então você percebe que, aí eu lembro do meu grande, né, ideólogo aqui, que é o Antônio Gramsci, né, aquele pensador italiano, né, quando ele fala que a verdadeira transformação da sociedade para se construir uma nova hegemonia na sociedade, né, vai se fazer através de quê? Da educação e da cultura. Por isso que a gente confia tanto, né, em que a gente pode alcançar uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais solidária, né, através exatamente de uma educação de qualidade, de uma educação democrática, de uma educação plural, né, e de uma cultura compartilhada, uma cultura aberta, que não venha simplesmente um projeto cultural pronto e acabado como esses que costumam chegar e cair de paraquedas aqui, mas que seja discutido com a sociedade, seja discutido, não levado para a periferia, mas, né, é apoiado e fomentado para que a periferia com sua própria cultura possa se manifestar, possa, né, olha, estamos aqui presentes e temos a nossa cultura, o Estado tem que apoiar isso, e não simplesmente ficar, né, desculpa a expressão, cagando regra aí, jogando, né, coisas prontas e acabadas aí, discutidas em palácios, em outros espaços, que nada tem a ver com o povão, nada tem a ver com a sociedade. Ó, responde a última pergunta aqui do Nelson, que diz o seguinte, a pergunta para você, se a Secretaria da Cultura vai continuar sendo instalada lá no Centro Cultural Palace, aliás, eu te encontrei esses dias atrás, você estava, inclusive, lá no Centro Cultural Palace fazendo uma mobilização para ver isso aí, como é que funciona, como é, o que vai acontecer, professor, nesse caso? Olha, a gente tem, a gente tem uma ação correndo, inclusive, a nossa advogada, já na sexta-feira, já ontem, né, sexta-feira, já entrou, inclusive, com documentos, vídeos, áudios, comprovando que a estrutura administrativa da Secretaria da Cultura está instalada lá no Centro Cultural Palace, porque era isso que o juiz estava querendo, queria provas, ele sabia que estava errado, mas queria comprovação de que a Secretaria e a Prefeitura estavam cometendo uma ilegalidade, e a dificuldade era essa, porque a Secretaria estava lá na Casa de Cultura ainda e não tinha como dizer, olha, já aconteceu, mas vai acontecer, o juiz queria saber se já tinha acontecido, agora já aconteceu, né, agora o que a gente sabe aí pela versão oficial da própria Prefeitura, que daqui a uma ou duas semanas a Prefeitura, com todos os órgãos que funcionam ali no Palácio Rio Branco, vão se transferir para a nova sede, né, da antiga sede lá da Caixa Econômica, e que a Secretaria da Cultura vai se transferir para o primeiro andar, o andar térreo, do Palácio Rio Branco, né, porque lá também vai ser feita uma reforma, uma restauração, eu acredito que está sendo feito tudo dentro de acordo com os parâmetros legais, né, de preservação do patrimônio, autorização e acompanhamento dos conselhos, etc., então vamos começar a reforma pelo andar de cima, mas a Secretaria vai poder funcionar no andar de baixo, no primeiro andar, né, por isso que a Secretaria da Cultura está dizendo que essa transferência foi provisória, é uma coisa que vai durar no máximo duas semanas e que daqui a pouco eles vão estar lá no Palácio Rio Branco, né, tomara que seja assim, para poder não perdurar uma situação de ilegalidade fragrante lá no Centro Cultural Palace, né. Beleza, professor, muito obrigado aí pela sua participação de novo, você está sempre colaborando com a gente, é sempre um prazer para a gente aqui ter você e sempre que precisar vou te chamar para você vir colaborar e dar a sua opinião que é muito importante. Ô Ricardo, é um prazer, meu querido, estar aqui no blog Calçadão com vocês é um deleite, né, pode contar sempre. Muito obrigado, viu, bom trabalho aí e tamo junto. Valeu, professor.